Olá, galerinha sorriso! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como vocês já viram, no vídeo anterior eu comprei o livro da Fabiola, que eu gosto muito de ler, gosto muito de livros. E olha só, depois que eu fiz aquela outra compra, eu fiz uma outra. Acho que provavelmente já deu o que ter falado aqui no canal. Eu gosto muito de vários cantores e cantoras e ministérios, góspis, cristãos, evangélicos. Eu sou uma pessoa cristã e evangélica. E uma pessoa que eu admiro muito é a cantora e pastora Fernanda Brum. Desde quando eu era pequena, eu sempre canto as músicas dela, admiro ela como pessoa, como mulher de Deus e acompanho ela nas redes sociais. Há um tempo, ela lançou um livro bem legal e eu queria muito. E aconteceu a mesma coisa. Eu fui em algumas livrarinhas e não encontrei mais. Nada melhor do que você dar um clique no site da Saraiva e eu consegui. E hoje, eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de maio de 2019, numa segunda-feira. E eu tava aqui em casa, daí, portaria, telefonou e chegou a encomenda pra mim. Eu fui lá buscar e a gente tá aqui. E mais uma vez eu vou abrir pra vocês. Eu estou percebendo que vocês gostaram muito e vou começar a fazer. O que eu for comprando ou ganhando, eu vou abrir junto com vocês, que é nóis pra ver a nossa reação. Então, tá ansioso, tá ansiosa. Então, vamos lá comigo. Ultimamente, ela tá escrevendo um 1. E quando ela lançar, é claro que eu vou comprar e eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. Então, chega de enrolação. E vamos abrir um livro? Vamos! Duas horas depois, veio aqui. Então, vamos abrir? Vamos! Vamos! A notinha fiscal. Comprovando, desenhando direitinho. E... Ai, meu coração! Gente, dá uma olhada só nessa capa. Olha que tudo! Ó, tá escrito aqui. Veste série. Fernanda Brum foi assim. Conheça a trajetória de uma das maiores cantoras gospel do Brasil. Este livro contém testemunhos, fotos e ilustrações. Ai, Fernanda Brum! Um dia a gente vai cantar junto com a Fernanda Brum em nome de Deus e profetiza. Em nome de Deus e profetiza. E vocês estão vendo? Ó, o prefácio da Insta. Pra quem não sabe, a Insta é a melhor amiga dela. É como se ela fosse sem mães. Olha que lindo! E claro, né? Eu vou abrir aqui, né? Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. E fiquem tranquilos, tá bom? E quando eu terminar de ler ele, eu venho aqui contar como que foi a minha experiência. Então, gente, olha, se você não tem o hábito da leitura, eu super recomendo. Pra mim é como se fosse, vamos dizer, uma terapia, assim, sabe? É muito bom. Eu, quando vou ler a Bíblia ou algum outro livro, eu, quando começo a ler, é como se eu entrasse em mim, eu mergulhasse. Eu sou assim. Então, se você não tem esse hábito, ai, mas lê, às vezes parece ser chato. Não, vai treinando de pouquinho em pouquinho. Ó, vamos ler. Olha como é que é atrás, ó. Gente, que foto linda! Vamos ler, então? Diz assim. O que fazer quando você é golpeado pela vida de uma forma muito cruel? Meu Deus! De repente, a família dos seus sonhos se encontra em pedaços e relacionamentos cada vez mais conturbados, passam a compor a música do seu coração. E quando menos se espera, seus maus hábitos, antes raros, usados para diversão ou para fuga, tornam-se vícios arraigados. Será que há alguma solução para recuperar alguém desacreditado da vida? Será? Algo que não produza somente o efeito anestésico? Será? Há alguma decisão a ser tomada para que, de fato, as marcas mais profundas e doloridas se transformem em música para os ouvidos? A ponto de uma pessoa passar a ser como um bom perfume, exalando a paz, cura e fé para quem seguir? E aí, o que vocês acham? Este livro, a cantora e pastora Fernanda Brum expõe, sem rodeios, as próprias experiências de vida, que você saiba que a resposta para as perguntas acima é sim! Aceite o desafio, abra seu coração e mergulhe nessa história. Você ficará surpreso com o que pode acontecer na vida de quem entrega o seu coração a Deus. Isso é verdade. Fernanda é uma adoradora apaixonada pelo Senhor. Ela é sensível e, por isso, percebe Deus em pequenos detalhes da vida. É também ousada e isso a tem levado a quebrar paradigmas e a compartilhar suas experiências mais marcantes com Deus. Fico feliz porque agora seremos edificados, não apenas através das canções, mas neste livro de sua voz única e ungida por Deus tocará nossos corações. Ana Paula Valadão Messa. Quem falou desse trecho que eu acabei de dizer foi, ó. A Ana Paula Valadão. Gente, Ana Paula Valadão, pra quem não sabe, ela é... Ela é a linda do maior ministério de louvor do Brasil, Cótipo, Diante do Trono. Eu amo Diante do Trono. Ana Paula Valadão. Eu sou... Gente, aquelas músicas são lindas. Lindas, lindas, né? Eu amo, gente. É demais. Ai, quando eu compro o livro da Ana, eu trago aqui pra vocês. Agora, outro trecho. Fernanda é como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. E quanto mais eu encontro, mais eu descubro coisas lindas a seu respeito. Amor misturado com respeito e gratidão. Assim se constrói uma amizade, querida! E isso quem falou foi a Estela, que eu falei pra vocês, que também é uma cantora maravilhosa. Outro trecho. A pastora Fernanda Brum tem sido uma referência para essa geração. Através do seu testemunho e de seus louvores, tem abençoado milhares de pessoas. Este livro com certeza vai impactar a sua vida. Amém! Amém! Quem disse isso foi a Lini Barros. Que certeza que vocês conhecem. Outro trecho. Fernanda é uma mulher de fé, que ama a Deus e a família. Mãe dedicada e esposa fiel. Um exemplo em nossa geração é a Emerson Pinheiro. Que lindo! Isso quem falou foi o esposo dela, que é pastor e cantor, é a Emerson Pinheiro. Gente do céu! Que é o esposo dela. Que é uma mesa também. Ó, vou dar, mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, essa é a capa. Ó, vai aqui. Deixa eu ver que eu posso mostrar aqui um pouco pra vocês. Vou dar um pequeno spoiler, porque eu não sou boazinha. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha como é de copos. Que lindo! Esse daqui eu sei que provavelmente foi de um sonho que ela teve. Que antes dela se... É... Pra ela se converter, verdadeiramente, em Jesus, ela sonhou, né? Que Jesus, né? Foi visitando ela. É isso mais ou menos o que eu sei. E eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, ó, algumas fotos aqui. A Fernanda também, pra quem não sabe, ela tem uma igreja no Rio de Janeiro, aqui, profetizando as nações. E ela também tem um canal no YouTube. E o link eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês darem uma olhada e conferir, porque vale a pena. E você que é novo aqui no canal, você não chegou por um acaso, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe esse vídeo, pra família inteira, que o nosso canal é o canal da família. Se você ficou interessada em adquirir esse litro, fique tranquilo. Eu vou deixar o link no site da Sarayaba aqui embaixo. Lembrando que eu paguei nele R$19,70, bem em conta, e o livro tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e beijos e tchau!